Bom, você pode estar me apoiando na loja do Rocket League ou do Fortnite, beleza? O meu código de apoiador é CyberDrakoff e é isso, tamo junto! Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, nesse vídeo eu vou estar falando pra vocês como eu faço o Fast Aéreo, beleza? É uma mecânica muito interessante, é basicamente você chegar muito rápido na bola, em bolas aéreas, no geral. E bom, essa é uma mecânica que eu uso muito nas minhas lives, o pessoal pede muito pra fazer um tutorial explicando como eu chego rápido na bola. E eu resolvi estar fazendo esse vídeo, ele vai ser um vídeo bem rápido, só que eu espero estar ajudando vocês. Então não esquece de comentar aí algum vídeo que tu queira que eu traga aqui no canal, não esqueça de avaliar o vídeo também. E me segue lá na Twitch, beleza? CyberDrakoff igual do YouTube aí. E é isso, mano, eu vou entrar aqui no modo treino e explicar pra vocês como eu faço. Bom, beleza, eu tô aqui no modo treino, né? Pra quem não sabe o que é o Fast Aéreo, é basicamente tu subir na bola bem rápido, usando os dois pulos. Como eu faço o Fast Aéreo? Eu dou um pulo, boto pra cima, busto e pulo de novo, tá? A primeira etapa do Fast Aéreo que eu uso é basicamente pular e inclinar pra cima, tá? Você tem que treinar esse movimento aqui. Depois de tu dominar esse movimento, a segunda coisa que você vai ter que botar é o Boost, beleza? Pular e bustar. Pode estar fazendo só esse movimento aqui, pra estar pegando o esquema do Pulo Boost, tá? Tenta bustar depois que tu já tiver ajeitado o ângulo do carro, o ângulo pra cima. E depois é só tu estar adicionando um outro pulo. Esse pulo aqui. Você vai pular, bustar, pular. Tá? Ele vai ser o pulo normal, tá? Ele não vai ser Flip pra nenhum lado. Ele vai ser esses dois pulos aqui. Porém, o primeiro pulo tu vai estar usando pra inclinar ele. E aí, o segundo tu já vai estar pulando pra estar se impulsionando. Dependendo da config que tu usa, talvez isso aqui seja um pouco difícil de fazer. Como eu pulo no quadrado e busto no X, eu consigo usar o mesmo botão, o mesmo dedo, pra estar fazendo a mesma ação. Mas é claro que isso vai de config pra config, tá? A minha config, eu consigo fazer isso facilmente, porque eu consigo usar o mesmo dedo pra usar as mesmas duas ações. Porém, tu pode estar, sei lá, alterando a tua config, caso tu sinta alguma dificuldade pra fazer isso aqui. Ou tu pode estar treinando, né, baseado em cima da tua config, o Fast Aéreo, tá? Dependendo de como tu use, tu pode estar treinando pra não estar errando ou não dando misclick no boost, sabe? Porque tem algumas configs que eu sei que pra boostar e pular é um pouquinho chato, mas com treino tu consegue aperfeiçoar isso. Bom, e aí pra tu estar treinando o Fast Aéreo, o que eu recomendo tu estar fazendo, é estar vindo aqui em treino e vindo aqui no Aéreo e fazer o All Star, tá? É bem interessante porque aqui a bola vai ser jogada bem alto, então tu pode estar treinando pelo menos acertar a bola, tá? Não foca muito em acertar o gol, primeiro tu foca em fazer o Fast Aéreo e acertar a bola, tá? É claro que acertar a bola já é outra história, já exige um pouco de controle aéreo, né, que não é o foco do vídeo, e sim o Fast Aéreo, porém tu pode estar usando o Fast Aéreo aqui pra estar treinando, beleza? Como a bola vai subir muito alto, tu pode estar treinando esse trajeto, né, de fazer o Fast Aéreo e de acertar a bola. É, tu pode ficar aqui só nesse primeiro aqui mesmo, tá? Vindo aqui, acertou a bola, reseta e vai fazendo isso, que tu vai pegar bastante consistência. É, futuramente tu pode estar indo pra um treino customizado, ou até mesmo esse aqui, tá focando em acertar o gol, porém aí já vai um treino de Arrow, beleza? Bom, mas esse foi o vídeo, eu espero ter ajudado vocês. Não esqueça de avaliar o vídeo aí embaixo, me segue lá na Twitch, tá? Comenta aí algum tutorial que tu queira que eu traga aqui pro canal. Entra no meu Discord também, ele vai estar aí na descrição. Às vezes eu faço torneio lá, sorteio alguma coisa e sempre aviso por lá, tá? Tudo que eu faço eu aviso pelo Discord. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu, falou e até mais!